E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, comentou hoje a invasão de celulares de procuradores da Operação Lava Jato. Segundo Moro, não há ilegalidade nas mensagens trocadas entre eles. O que existe é uma manipulação sensacionalista do conteúdo dessas mensagens, o que tem levado a parte da opinião pública e mesmo até autoridades a se equivocar a respeito do teor dessas mensagens. A partir do momento em que seja aclarado o que esse ato de invasão criminoso significa, que é um ataque às instituições, e naquilo que for possível, que nós não identificarmos alteração, poder esclarecer o conteúdo da mensagem, vai ficar claro que não tem nenhuma ilegalidade. Muito pelo contrário, do que se pode identificar são servidores cumprindo o seu dever. Termina na próxima segunda-feira, 17 de junho, o período de matrículas para a primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, que oferece vagas em universidades públicas para os candidatos que participaram do Enem 2018. Quem foi selecionado deve ficar atento aos locais e horários de convocação das instituições a partir de 19 de junho. Já o candidato, que não foi aprovado na chamada regular, pode se inscrever na lista de espera. E atenção, o prazo também encerra na segunda-feira. Podem tentar essa segunda chance os estudantes que não foram selecionados em nenhuma das duas opções de curso. Para isso, o candidato deve indicar a primeira ou a segunda opção de curso que escolheu no momento em que se inscreveu no Sisu. É fácil, basta acessar o site e clicar na indicação Participar da lista de espera. Nesta edição, quase 60 mil vagas foram ofertadas em mais de 1.700 cursos em 76 instituições. Acesse sisu.mec.gov.br para mais detalhes.